Bom dia Santa Cruz, há 35 anos, no 12 de outubro de 1979, nasceu em Lajado, 24ª Região Tradicionalista, na vitinagem, CTG Trofilha Farrapa, sob o comando do Sr. Tarcísio José Corbellini. Apresentaremos na dança, Jorge Carrelinho, Jorge Vez e Caranguete. A coordenação fica a cargo de Ana Lúcia Barbieri, do Lucas Vareiros e do patrão Jair Rogério Moura. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam. Aquilo que já passei, por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim. É que eu peço, a esses moços, que acreditem em mim. Um, dois, três... Mestre de história, gênio das desilusões. Felicidade, pois, a nossa vida, amor, sua inspiração. Cem anos de história, ao Mestre, nossa oração. Felicidade, pois, embora e a saudade no meu peito, ainda mora e é por isso que eu gosto. Lá de fora, porque sei que a falsidade não vibora. Amores, 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 o céu que o iluminou. Nosso graças a Deus, o céu que o iluminou. Nos dedão da liberdia, a nossa unifatia, o hino que eternizou. Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Cem anos de história Ao mestre em nossa oração Lubricínio, nossa homenagem A obra em suas canções Cem anos de história Ao mestre em nossa oração Lubricínio, nossa homenagem A obra em suas canções Referência ao mestre Gaúcho Lubricínio Rodrigues Apresentamos como tema de entrada Uma coreografia para a música Um canto a Lubricínio Rodrigues Letra e música de Emerson Bittencourt E Lucas Malheiros Em homenagem ao grande mestre Lubricínio Em 2014 completaria cem anos Cem anos de história Ao mestre A nossa oração A nossa oração 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os pais vão matando e logo desirando E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão Os sócios caralhinhos, meus sócios bonitinhos E todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 A gaita vai gerir, meu coração querendo Maricota mais faceira das tirotas do lincão Os sócios caralhinhos, meus sócios arrastadinhos E todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os pais vão matando e logo desirando E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão Os sócios caralhinhos, meus sócios bonitinhos E todos vão cantando a marcação 3, 5, 6 e 6 2, 3, 2, 3, 4, 5 e 6 Vamos lá! 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 Vamos lá!